O que você está pegando a doença dele, garota? Já está se abenirando? Abenirando está você. Se pensa que eu acredito que ele tomou remédio por conta própria, porque eu não acredito mesmo, caramba. Porque é outra doida, que nem o salvador. Porque eu não sou burra. Como você espera a pessoa? Será que não? Não sei, porque você insiste em dar tela para um rapaz doente da cabeça. Para acabar fazendo mal para o coitado. Oh, meu Deus do céu. Isso, meu passarinho está deitando aí. Deixa que eu esqueci o nosso dado. Eu acho bom mesmo. Você já abriu a conta que ficou de abrir em nome de salvador? Ainda não, mas logo que eu consigo os documentos de salvador, eu abro essa conta. Eu vou cobrar, hein? Mais segura. Outro entrega para a polícia. Não esquece de me mostrar o comprovante com o depósito.